Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui da subdivisão V2 no gânglio ptérico palatino. Você vai entender como que esse gânglio ptérico palatino vai projetar ramos para a órbita, para a cavidade nasal, para a região de palato e para a região de faringe. Então vamos lá. Passou pelo forame redondo nervo maxilar quando saiu do trigênio, que eu te falei lá na aula passada, que é esse aqui, esse aqui é o forame redondo. Então, caiu dentro do canal ptérico palatino. Desce dois raminhos, forma o gânglio ptérico palatino. Esse gânglio ptérico palatino sai ramificando por um monte de região. Se você visualizar, como eu vou te mostrar aqui, quais essas regiões que ele vai enervar, você nunca mais vai ter dificuldade na hora de identificar isso na sua prova de anatomia. Os ramos nasais têm que chegar no nervo naso palatino, que é o que você vai anestesiar, a região de palato incisivo. Esse nervo passa pelo teto da cavidade nasal. Como assim? Não estou entendendo. Vamos ver a foto. Sai do gânglio ptérico palatino, projeta um monte de ramos nasais. Esses ramos nasais laterais, um deles vai passar lá no... Desce no canal e forma o nervo naso palatino. Você entende? Então, quando eu te falo que localizado para frente e para baixo, entre a membrana mucosa e o perióstico seteco nasal, eu estou querendo te dizer que esse nervo naso palatino aqui, ele está enervando a região atrás dos incisivos. Como que é? Olha para você ver aqui a seta. Sai do gânglio ptérico palatino vários ramos nasais, chamados ramos nasais laterais. Certo? Esses ramos nasais, um deles penetra no nervo naso palatino. Então, ele continua descendo. Lá na região do septo nasal, na base, soalho do nariz, tem o canal incisivo. Certo? Só que tem que ter muito cuidado, pessoal, que esse canal incisivo, ele chega lá na cavidade nasal. Você não pode chamar esse nervo de nervo incisivo. O canal se chama incisivo. Mas o nervo é naso palatino, você entende? Então, ele passa pelo canal incisivo. O que é esse canal, Diogo? Esse aqui, ó, é o conduto. Canalzinho, o buraquinho, é o conduto. O canal incisivo passa o nervo naso palatino. O canal incisivo passa o nervo naso palatino. O canal incisivo passa o nervo naso palatino. Gente, está trocando os nomes? Repete 10 vezes que você vai aprender. Isso aqui é dica. O canal incisivo chega na cavidade oral pelo forame incisivo. Passa o nervo naso palatino dentro do canal incisivo. Você entende? Então, está localizado na linha média do palato. No meiozinho do palato. Onde está localizado mais? O meio é a fissura palatina, no meio do palato. Qual localidade? Você vai lá na palatina do incisivo superior, né? Os dentes incisivos centrais. No meiozinho dos incisivos, lembra que a distância da papina vai contar. Um centímetro para trás dos dentes incisivos. Um centímetro para trás. Aí está o canal incisivo, forame incisivo, nervo naso palatino. Você entende? Então, o que ele vai enervar, esse nervo naso palatino? Enervação da sensibilidade, a mucosa do palato, a região de toda a pré-maxila. O que é pré-maxila? A pré-maxila é a parte da frente da maxila. Quais regiões? Canino até incisivo central. Então, de palato, na região de maxila, pré-maxila, canino até a central. Nervo naso palatino, que vai fazer a inervação. Se você anestesia esse nervo, você vai anestesiar de canino para a frente no palato. Não é vestíbulo. Então, vamos lá. Os ramos naso palatinos são... Os ramos palatinos, desculpa, são outros ramos. Eu te expliquei o que vem do nariz. Agora eu vou te explicar o que ramifica para cair lá no palato. Palato duro, palato mole. Ramos palatinos são palatino maior e palatino menor. O nervo palatino maior é para frente, mais anterior. Nervo palatino menor está mais posterior. Olha aqui. Nervo palatino maior, pouquinho na distal do segundo molar. Quase encosta no naso palatino, mas não chega a encostar. Nervo palatino menor vai para o posterior da maxila. Vamos aos poucos. Pessoal, quando a gente fala de nervo palatino maior, que está na frente, ele é anterior, certo? Para chegar lá, ele percorre pelo canal pitérigo palatino. Canal, eu lembro disso. Olha aqui, está vendo? Saiu do gânglio pitérigo palatino. Desce pelo canal pitérigo palatino. Forame palatino maior. Se torna o nervo palatino. Olha que interessante. Ele desce pelo canal pitérigo palatino. Sai lá no palaturo. Pelo forame palatino maior. Está vendo que é fácil? O da frente é o maior. O de trás é o menor. Tem só dois passos no canal pitérigo palatino. Um vai ser o nervo palatino maior, nervo palatino menor. Da frente é o maior. De trás é o menor. Se você percebe que o forame palatino maior, ele fica localizado um centímetro da linha média palatina, passa a linha média palatina, um centímetro para a direita. Região distal de segundo molar. Eu estou te falando, pessoal, que ele não está no meio. Um centímetro para a direita distal de segundo molar. Mais ou menos na metade. Mais próximo do dente. Então, na distal do segundo molar está o nervo palatino maior. Se você vê, pessoal, que lá na frente eu tenho o canal incisivo, forame incisivo com o nervo naso palatino. Está vendo a importância da repetição. Aí vai vir de trás o nervo palatino maior, que é um nervo grande, volumoso, inerva toda a região do palato. Nervo palatino maior. Olha para você ver o tanto que o palatino maior vai pegar. Vai lá no primeiro pré. Está vendo? Toda a região de canino para trás. O tanto que ele é um nervo grande no palato. Então, se você vai anestesiar o naso palatino, vai pensando que vai pegar o segundo pré molar no palato. Que não vai de jeito nenhum. Você tem que entender essa divisão. Que um nervo naso palatino não encosta no nervo palatino maior. Ele parece tocar em algumas regiões. Mas ele não vai conectar aqui. Não faz uma volta. Não. Tem separação. São nervos distintos. Não adianta você pensar que vai anestesiar o nervo palatino maior e vai anestesiar o incisivo. Que não vai. Então, se você quer fazer uma anestesia efetiva de M palato. Você tem que fazer naso palatino e palatino maior. Você compreende? Só que pessoal, os autores, Sischer e Drew, eles relatam que o forame palatino maior, que é esse da frente aqui. Ele pode ficar entre 3 a 4 milímetros da borda posterior do palato duro. O que é isso? Eu não estou entendendo. Está vendo aqui que eu tenho o branco? Isso aqui é o osso do palato. A gente vê aqui, eu não vou falar ainda não, porque a gente vai ter aula de anatomia. Eu vou te explicar isso com facilidade. Deixar-se curioso. A borda posterior do palato. De 3 a 4 milímetros para frente, está o forame palatino maior. Foi o que esse autor disse com o colega dele. Então pessoal, esse nervo é emergido, ele sai do forame palatino maior. Depois que ele sai do forame palatino maior, vindo da onde? Do canal pitérigo palatino. Desce, nervo pitérigo palatino, forame palatino maior, nervo palatino maior, você entende? Ele vai ficar entre a mucosa e o periósteo. Gengive periósteo, passa em cima do osso. Você entendeu? Proporciona o que? Sensibilidade onde ele está passando. Onde ele está passando? Tecido mola do palato. Sensibilidade ao osso palatino. Até o primeiro pré-molar. Onde ele passa é quem ele domina na sensibilidade. Então nessa região, esse nervo comunica com fibras terminais do nervo naso palatino. Ele não é conectado 100%. Ele comunica com as fibras terminais. As fibras terminais chegam até a encostar, mas não é uma coisa só. É separado, entendeu? Também gera inervação sensorial de algumas partes do palato mole. Gera uma ramificação sensorial, um pouquinho do palato mole. Porque, olha pra você ver, joga uns raminhos pra trás também. Posterior. Tá bom? Gente, se a gente fala do nervo palatino médio, é diferente do nervo palatino menor. O nervo palatino médio, ele vai se emergir do forame palatino menor junto com o nervo palatino posterior. Tá vendo? Nervo palatino menor é uma coisa. Nervo palatino médio emerge do forame palatino menor junto com o nervo palatino posterior. Então ele gera inervação sensorial da mucosa do palato mole. A região das tonsilas são enervadas pelo nervo palatino posterior. Você tá entendendo que nem tudo você vai atuar aqui? Você compreende? Então já a gente fala do ramo faríngeo. O que é o ramo faríngeo? É a região que vai pra faríngeo do nervo maxilar V2. Ele sai da parte posterior do ganglio pitérico palatino. Vamos ver o ganglio pitérico palatino. É o que? Essa bolinha aqui. Tá vendo que tem um raminho pequenininho? Olha pra você ver. Tá indo alguma coisa pra trás. Ramos faríngeos. Você entende? Porque o ramo faríngeo sai da parte posterior do ganglio pitérico palatino. Parte de trás. Ele passa pelo canal faríngeo. Não é canal pitérico palatino. Aquele que desce reto não é aquele. Ele passa pelo canal faríngeo. Vai ser distribuído pela membrana mucosa da parte nasal da faringe. Depois pra tuba auditiva ou tuba de eustáquio. Não é dentista. Atua isso aí? Não. Só que você tem que entender que tá no ramo que você vai trabalhar. O nervo alveolar superior posterior. Aí joinha pra você. Aí você vai fazer anestesia nele. Região de molares superiores. Só que gente. É interessante você ver que o nervo alveolar superior posterior. Ele tem troncos. Duas divisões. Uma passa fora do osso e a outra entra dentro do osso. Que osso? Tuber de maxila. Tá? Só que gente. Desses dois troncos. Um tronco principal da divisão maxilar. Na fossa pitérico palatina. Antes da divisão de entrar no canal inforbital. Diogo. Deu nó na minha cabeça. Fica tranquilo que você vai entender. Os dois ramos do nervo alveolar superior. Eles saem do mesmo lugar. Eles saem do mesmo tronco. Lá na região da fossa pitérico palatina. Desce até a superfície posterior da maxila. Diogo. Eu quero ver. Vamos lá. Olha aqui. Tem o ramo maxilar. O nervo maxilar. Fossa. Parte posterior da maxila. E vai descer. Esse é o alveolar superior posterior. Você entende? Não tá dentro do canal pitérico palatino. Não. Ele tá na parte posterior da maxila. Antes de entrar na órbita. Você lembra que o nervo maxilar entra na órbita pela fissura orbital inferior? Entra lá dentro. Só que antes de entrar na órbita. O nervo alveolar superior vai pegar descendo. Que subindo é contramão. Ele pega descendo. Entendeu? Ele desce. Nessa descida que ele faz. Qual? Diogo. Nessa aqui. Antes de entrar na órbita. Ele desce. Nessa vez que ele tá descendo. Um ramo dele. Lembra que o alveolar superior posterior. Acabei de te falar que tem dois ramos. Um ramo entra no osso maxilar. O outro ramo não. O ramo que entra no osso faz um tipo de sensibilidade. Posterior da maxila. Qual seria? Gengiva bucal, molar, maxilar. Tá? Além de mucosa facial adjacente. Você entende? Então o ramo que não entra no osso. Tá? E nerva o que? A gengiva bucal do molar maxilar. Tá? A superfície da mucosa facial adjacente. Que nervo que eu tô falando? Alveolar superior posterior. E o ramo que entra no osso? Maxila. Por meio do canal alveolar superior posterior. Canal. Mas eu tô conhecendo esse nome. É familiar. Gente, nervo alveolar superior posterior tá atrás em cima do alvéolo. Nervo alveolar superior posterior. Se ele entra na maxila, pelo canal alveolar superior posterior. Se você entende onde as coisas passam e anatomia, você vai saber o nome com muito mais facilidade. Esquece da coreba. Por isso que eu amo o livro Moury, que eu vou te explicar ele, tá? Descendo pela parede posterior ou pós-terolateral do seio maxilar. Depois que ele entra no canal alveolar superior posterior. Ele desce como? Parede posterior do seio maxilar. Você entendeu? Naquela região, ele nervo e dá sensibilidade à membrana da mucosa do seio maxilar. Tá? Só que, gente, a gente tem o segundo ramo do nervo alveolar superior posterior. Qual que é esse segundo ramo? Qual que entrou dentro da maxila? Parede posterior do seio maxilar que eu acabei de te falar. Esse nervo que tá lá dentro da maxila, ele tem que chegar nos dentes. Não tem? Então, ele continua descendo por dentro do osso, chega nos alvéolos dentais. Inerva eles nos ligamentos periodontais. Tecidos pulpares dos terceiros, segundos e primeiros molares. Só que aí, gente, essa ramificação, a gente tem que ter um pequeno cuidado. 28% dos pacientes não tem a raiz mesiobucal do que? Do primeiro molar superior. E nervada pelo nervo alveolar superior posterior. Variação anatômica, certo? Os ramos do canal infraorbital, aí já é outro nervo. Aí a gente vai passar pro alveolar superior médio e alveolar superior anterior. Lembra que eu te falei lá na aula passada? Quando o nervo maxilar entra no forame orbital, cai dentro da órbita, ele joga dois ramos pra baixo? Alveolar superior médio e alveolar superior anterior? É esse aqui. Os ramos do canal infraorbital desce o médio e o anterior. Você entende? Mil perdões pelo erro de ortografia. Aqui não é posterior, aqui é anterior, tá? Entrou dentro da órbita, o posterior ficou de fora do osso. O posterior não entra na órbita. Ele desce, vai pra uma região de mucosa bucal molar e facial adjacente. O outro entra pelo canal alveolar superior posterior. Desce região posterior de seu maxilar adentro nos dentes. Certo? Quais? Molares? Exceto 28% dos pacientes que não tem a raiz mesiobucal do primeiro molar superior e nervada pelo nervo alveolar superior posterior. Só que daquele canal infraorbital que o maxilar entrou pelo fissuro orbital inferior, você entende? A fissura orbital inferior que entra o maxilar dentro da órbita, entrou lá dentro, caiu no canal infraorbital. Começou a chamar nervo infraorbital. Joga dois ramos pra baixo, pra dentro da maxila, que se chama nervo alveolar superior médio, mais pra trás, nervo alveolar superior posterior. Você entende? Suco é a mesma coisa que canal. A divisão maxilar do nervo infraorbital, vamos ver a imagem, que legal, tá vendo? Entrou pela fissura orbital, entrou dentro da órbita pela fissura orbital inferior, tá vendo que as coisas conectam o nome? Entrou no canal infraorbital, é um canalzinho, um suquinho que passa lá embaixo da órbita. Joga dois ramos pra baixo. Um é o nervo alveolar superior médio e o outro o nervo alveolar superior anterior. Legal, né? Gente, o nervo alveolar superior médio, ele ramifica lá do ramo entrando. Só que lá embaixo, ele forma o plexo dentário superior, tá? Esses nervos alveolares superiores, posteriores, médio e anterior, vêm tudo do maxilar, tá? Só que o alveolar superior médio, ele tem pacientes, pessoal, que ele, assim, ele não é tão... Não abrange tanto a enervação de alguns dentes. O que eu tô querendo te explicar? O alveolar superior médio, ele enerva sensorialmente. Dois pré-molares maxilares, o médio, tá? Dois pré-molares maxilares. Há alguns casos que eu tava te explicando. Raiz mesiobucal do primeiro molar, tecidos periodontais, tecidos moles bucais e osso na região de pré-molares. Metade do MR, região de pré, alveolar superior médio é pré. Só que é comum afirmar que o nervo alveolar superior médio, gente, de 30% até 54% das pessoas não tem esse nervo. Aí, o que você vai falar? Se não tem o nervo alveolar superior médio, quem que enerva? O nervo alveolar superior posterior ou o nervo alveolar superior anterior? O de trás ou o da frente? Você entendeu? Esse aqui ou esse aqui? Porque entre 30% e 54% das pessoas não tem um alveolar superior médio. Você compreende? Certo. Diogo, e o alveolar superior anterior? É o maior nervo, é a maior ramificação do nervo infra-orbital. Certo? V2. A maior ramificação da ramificação V2 do trigêmeo é o alveolar superior anterior. Por quê? Ele emite de 6 a 10 milímetros antes do nervo sair do foramo infra-orbital. Antes que aquele percorrimento que o nervo faz dentro da órbita, 6 a 10 milímetros antes de sair de dentro da órbita, antes dele sair daqui, ele cai lá para baixo. Certo? Ele desce em nervo alveolar superior anterior. Aí, depois que ele entra no osso, o que ele vai enervar? Caiu, saiu da parede da órbita e desce. Ele vai cair dentro do seio maxilar. Você entende? Olha aqui. É porque não está cortado, não está evidenciando. Ele cai aqui dentro do seio maxilar. Isso aqui é o infra-orbital. Então, ele cai aqui dentro do seio maxilar. Isso aqui é a parede anterior do seio. Aqui, ele cai dentro do seio maxilar. Parede anterior do seio. Inervação pulpar de quê? Incisivo central, lateral e canino, região vestibular. Além de fazer inervação sensorial dos tecidos periodontais, osso bucal e membrana mucosa desses dentes. Você compreende? Só que você tem que pensar que ele não vai ser reto. Não. Ele desce e ramifica nos plexos dentários, que é esses raminhos aqui. Você entende? O nervo alveolar superior anterior tem uma comunicação com o nervo alveolar superior médio. Olha para você ver. Aonde aqui? O superior anterior comunica com o médio. Você entende? Só que ele também emite um pequeno ramo para a cavidade nasal. Que inerva a parte anterior da cavidade nasal. Junto com ramos do nervo ptérigo palatino. Aí você vai falar para mim. Diogo, o paciente não tem o alveolar superior médio. O nervo alveolar superior anterior proporciona a inervação dos premolares. Só que a raiz mesiobucal do primeiro molar pode até ser anestesiado, pode até ser inervado por alveolar superior anterior. Para quem não tem o nervo alveolar superior médio. Gente, vou parar por aqui. Eu sei que é uma aula complexa e grande. A gente tem uma viagem incrível pela anatomia do nervo maxilar V2, ramificação trigême. Mas vou parar por aqui. Porque na próxima aula eu vou te explicar o que é plexo dentário. As raízes ramificadas. Acredito que na próxima aula a gente já vai terminar. Vai ter até uma aula um pouco menor. Tá bom? Meus queridos e minhas queridas. A todos vocês. Agradeço muito estarem me acompanhando. Um fortíssimo abraço para cada um. Fiquem todos com Deus. E é isso aí, né? Se você tiver dúvida, deixa no comentário. Não preocupa não. Diogo, eu tenho uma dúvida um pouco mais particular. Meu Instagram tá na descrição do meu canal. É só clicar no link que você vai ser redirecionado. Gente, um fortíssimo abraço. Cheira o ponteiro da minha cara. Um fortíssimo abraço. Fica com Deus. Qualquer dúvida eu tô aqui, beleza? Valeu, galera. Show. Vamos que vamos. Vamos estudar. Que é isso que vai garantir as suas vendas no seu consultório. Fechou? Valeu, galera. Fui. Tchau. 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 Tchau.